Fala galera, tamo aqui com a rota velho, a Rosa Line, uma rota suíça A gente vai tá conhecendo um pouco aqui né, porque realmente eu não conheço nada dessa rota, nada desse tipo de locomotiva, mas eu tive uma curiosidade de tá prendendo, tá circulando aqui, ele tá aí mandando um abraço pra galera que tá curtindo o nosso canal aí, a gente aí vai tentar lançar vídeo aí sempre, e é isso aí galera, cuidado com o coronavírus, vamos dar uma fuçada aqui primeiro né, eu dei uma olhada aqui gente ó, freio da locomotiva, freio dos vagões, isso aqui não sei, areia, o lado aqui acelera pro outro é tipo dinâmico né, aqui liga a locomotiva, aqui é o esquema do farol, beleza, aqui outras coisas que eu vou aprender ainda, trem light, DC luzes, isso aqui eu não sei o que que é, fan speed, cara vai fuçando aqui, pantógrafo, tá, aqui abre as portas ó, beleza, tá entrando passageiros, isso aqui é, luz de cabine, luz de alguma coisa, luz dos instrumentos, fan blade, reversora, limpador de para-brisa, esse esquema aqui eu não sei se funciona, se é funcional, tá, eu nem fiz o tutorial dessa locomotiva que eu gosto de ficar fuçando aqui, tá, janela abre, janela fecha, tá, cortininha aqui, deixa eu ver, cortininha, e é isso, é simples, freio manual, aqui vai pro motor, mas só vem aqui mesmo, tá, beleza, fecha as portas, beleza, fecha as portas, curiosidade, o sinal só tá vermelho, será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? vamos aprendendo aqui então o negócio aqui que eu vi os caras fuçando, não sei se é pra nós aqui, velho, ó, acho que agora ficou verde, vamos ver? tem que pedir licença lá, velho, não, ainda tá vermelho aqui vai aqui vai aqui ah, tá dando sinal vermelho pra mim ali, velho, isso que eu não tô entendendo ai, desconectei o pantógrafo ah, vamos ver se vai penalizar ah, ficou verde, é, e nós quebrando a cabeça aqui vai dar uma descida, velho, então, vamos ver vamos aprender a conduzir, velho, suíça, se pela aqui começou ai, dinâmico usei a técnica do trem a diesel aqui, velho, tô usando o freio dos vagões e o freio dinâmico vai dar um pouco aqui, velho, aqui, ó, VMA de 35 caramba, e desce, vai passar ao contrário ali o negócio de porcentagem, ó, 6% de rampa, velho aí, aí sim, tem que ter habilidade dar um pouquinho de freio aqui, não aliviar o dinâmico o pessoal comentou que essa rota é muito bonita apareceu um negócio verde ali dinâmico ok eu vou nem soltar o freio não, vai descer de novo aleviar um pouquinho o dinâmico tô usando ai, fazendo igual faz com o trem de caixa a carga aqui, modulando aqui o freio a vácuo, já que se freio a vácuo eu posso até aliviar ali um pouquinho, ó o compressor vou deixar embalar um bocadinho aqui ó, tá bem detalhado né as montanhas suíças eu queria ver se o negócio funcionava, vai ser interessante o 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 Até que a condução tá legal, tá fácil de controlar aqui, colocar em movimento tá tranquilo que vai parar agora né, a gente tem que parar daqui um quilômetro e sete E vai descer na serra hein Aí eu passo na VMA ó Restrição de 30 Ai, eu tô tirando de não Ok Entrou na secundária Deu um choquezinho bom aqui Tá verde, vambora Tá buzinando não? Não foi Tá falhando a buzina Tá na secundária A usina aqui parece que ela precisa subir de leiteira, né? Bora, vai passar lá em baixo, que legal, cara! Desce pra casa, isso aqui é uma montanha-russa, velho! Caramba, velho! Isso aqui tem que ser a cremaleira, tá igual o bondito corcovado, a gente passou lá em cima. Vamos segurar mais aqui o trem, segurar mais no dinâmico. Será que só nos freios dinâmicos seguram? Vamos ver. Vamos segurar nada lá. Redução mínimo. Vamos ver. 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 Chega o nosso destino ali. Vamos ver. o sinal vai estar vermelho o sinal vai dar um golem de freio o sinal vai dar um golem de freio e vamos aguardar aqui e vamos aguardar aqui e vamos aguardar aqui beleza vou pegar uma cerveja fechou tá bom peraí e aí acelerar aqui solta o freio vamos ver se vai ficar verde sinal ué vai tem que aliviar o freio né vou só ter a próxima estação é muita quando vai ficar aqui mais uma hora jogando e o vídeo vai ficar muito longo era pra chegar atrasado tá bom né pelo menos mantive a vma aqui né mais ou menos parar na ue aqui eu já peguei acho que acelerar e aqui vai empicar morro abaixo ó já vou tirando aqui o acelerador não sei se tem que esperar os 10 segundos para a transição mas nós já vamos botar a dinâmica energizei dinâmico e já chega o freio e não é 7 agora só mexendo aqui ó o gráfico ó olha que legal serra é tudo montanhas é tudo de bom né lugar assim é me encanta aqui é um quilômetro e 7,30 km é muito estranho o volante né ok agora vamos tentar recuperar o tempo 35,34 tinha que ver se funciona o homem morto aqui né oh quase acedeu hein 6% hein cara que rampa hein eu acho que tem atividade de de trem de carga aqui velho ah aquela ponte famosa ó a galera dava a meter no pau mas quando os caras lançou aqui o simulador a rota ficou top demais ó que massa velho pirambeira ó papom egov já na rua Vamos segurar pra 30 30km já A ponte 50% de dinâmica Beleza, VMA certinha Eu tô usando aqui a mesma Como se fosse Trem a diesel aqui, véi Mesmo esquema de condução Ó Paralelo eu solto o freio Aí, ó Continuo o dinâmico Zerei o dinâmico Vou acelerar Não vou acelerar não Não vai parar ali O sinal tá vermelho Freio E alivio Freio E alivio Ficar esperto com o sinal Ok Freio 10% Vai frear Certinho Ah, vai nada Paramos E abre as portas Eu vou aproveitar Aqui, deixa eu ver se tem alguma atividade Aqui, vamos ver O speed deu certinho Né O gráfico aqui tá todo Deve ter dado choque Tá Depois Eu vou salvar aqui Eu quero ver se a gente tem uma atividade com Vagões de carga Deixa eu ver Esse cenário Ah, tem um aqui Vou entrar nesse cenário aqui Deixa eu ver aqui Delivery É, vai ter que manobrar aqui Mas isso aí, cara É só pra mostrar mesmo aqui, ó Essa rota Carregando aqui Muito legal, cara Eu vou continuar fazendo outras atividades aqui Mas só pra tá mostrando aí pra galera Dessa rota Que eu achei muito bacana Não é difícil de conduzir Beleza Queria agradecer a galera aí Vou dar um salve aí pra galera É, vida sobre trens do Elton É, vida sobre trens do Elton Cara bacana O cara que sempre mostra pra gente aí O TSW Vamos lá Vamos lá O Júnior O Júnior Oliveira Do Barreiro Caique Manobrador no 460 Portal Dos trilhos O Ellerson Wander Simulando 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 ferrovias com simulador Ralfan Ralfan Miguel Luan Rosiel Galera aí Sempre acompanhando aí, véi Ferrovinhação É, JF sobre os trilhos que é do Elton Willis Silva Matheus Castro Toda galera aí, cara O canal do Bocão O Bocão sempre manda Um salve pra nós lá É isso aí, galera Pra todos aí, gente Desculpe se eu esqueci Que eu olhei aqui rapidinho É, o canal com o intuito aí De mostrar Simuladores Rotas dos simuladores Tudo sobre simulador de trem, cara Você vai encontrar no nosso canal Que virtual trens Valeu, fico com Deus aí De tão indo embora aqui E até a próxima Se cuidem E fui